Alô! Bom dia, mais um dia de obra. Então, hoje o que é que vamos fazer? Estamos a aproveitar que ainda não está a chover para acabar de limpar um bocado aquilo lá fora, continuar a separar madeiras. Hoje não vamos queimar madeiras porque o tempo está assim um bocado estranhito. Estranhito. Estou cansada, estava a puxar um saco. E pronto, vamos tentar ver até quando é que conseguimos estar lá fora, porque nós temos uma prioridade de limpar aquele espaço ali exterior, que é para depois podermos trabalhar. É diferente. É uma casa muito grande, muito lixo. Então, estou aqui, Sr. André. Estou a falar com as pessoas. Pode ser? Obrigadíssima. Então, como é uma casa muito grande, produz... Ai, eu vou-vos pousar. Gosto muito de vocês, mas eu vou-vos pousar. Então, como é uma casa mega grande, o que acontece é que produz muito lixo. Tipo, nós temos mesmo muitas madeiras. Há madeira que queremos guardar para lenha, como é óbvio, para aproveitar. Só que há outra que está completamente louca, cheia de bicho. E não serve para nada, até porque eu não quero estar a propagar o bicho. E como não quero estar a propagar o bicho, mais vale caimar. Pronto, e é isso. Porque há depois o carunche. Carunche? 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 Deve ser o carunche? Acho que é carunche. E a térmita. E a térmita é agressiva. Portanto, eu quero me libertar daqui de casa da térmita, que é um bocado agressiva. Pronto. E é isso. Hoje nem sequer vou abrir as janelas da casa, porque está muito a frio. E a casa está meio quentinha aqui dentro. Portanto, é isto. Também é uma coisa que estamos aqui a apalpar o terreno e a ver como é que a casa corresponde ao frio. Que é para saber se é preciso muito isolamento ou não. Mas já estou mega feliz porque a casa não está assim fria e não tem nada aqui dentro. Portanto, estou mesmo muito contente. Pode ser que não seja preciso estar aqui a pôr muito isolamento. Pronto, e é isso. Agora nós vamos continuar. Quero limpar aquela parte da frente. Quero continuar os roços dali da frente. Que é para o senhor que está encarregue de fazer-nos os gozos e a eletricidade poder entrar, o mais rápido possível. Para terminar a parte lá de fora, que ele disse-nos para chamar. Mal a gente tenha aquilo feito. Ele está-nos a orientar também, de ser um amor. Portanto, a gente está a terminar aquilo. Que é para depois virmos cá para dentro, aproveitar quando estiver a chover, para virmos cá para dentro abrir estes roços todos. Óbvio que eu vou mostrar, não é? Mas acho que vamos começar a explicar um bocadinho mais. Faltam um bocadinho no outro vlog explicar mais coisas. Portanto, hoje vou tentar explicar mais aquilo que andam para aqui fazer. E pão peito. Vamos, siga que eu não vou estar aqui a parada. Sim, vamos, siga. Olha aí, homem. Cuidado. O que tal? É para ter a tromba? Claro. A ver se eu fiquei sei. Agora vai atrás. Agora vai atrás. Agora vai atrás. Esperada aí. Vamos, siga que foi assim. Ou seja que elas vejam tipo uma... Ou se não está um descisto? Olha. Espera aí. É isso aí. Não, não. É isso aí. Não, pela vida vai funcionar. Sim. Isso vai ficar bem. E vai. Luma, olha, eu vou colocar o luma da liga. Vamos lá, vamos lá! Bem, bem, muito difícil! É, se não vai dar para que eu vejo! Não tenta dar uma arpiana! Olha, fora tem uns possíveis. Está que eu quero estar fora, mas eu não vou andar! O que eu me disse? Pronto, ele não resolveu? Claro! Deixa eu ficar aqui, deixa eu levar fora! Liga as pedesas na hora do lado. Olá! Tudo bem? Você estávamos ali para lhe ajudar? Não. A partir de meia veio a câmera-mãe. Estava contigo a ver o câmera-mãe? Uhum. Achas que tens futuro? Acho que sim. Uma coisa a pensar para o meu futuro. Mas bem que o pessoal está a perceber que nós estamos a tentar fazer com que as bombas não entrem. Nós não dissemos nada. Eu agora vou lá dentro. E agora põe-me ali. Vamos lá para o pessoal ver a bebida da obra. Cá não há cerveja. Aqui há kombucha. Este monster está aqui há quanto tempo? Uma semana. Mas eu bebi. Um monsterzinho e kombucha. Mai. Maio. A coisa. Isto vais para o foco abaixo. Eu ainda vou aproveitar isto. Quer dizer, vou tentar. Ela está assim um bocado em mal estão. Vamos. Olha o Zéli. Zéli. O que é isto? Zéli. Maravilhoso. Já chega. Já chega. Isto não. Isto está seguro. Tira agora aquela. Estou. É. Agora vou tirar. Pronto. Está perfeito. Já está. Já não fazemos mais lixo. Mas gosto mais disto assim, o Zéli. Mas e aquilo? Opa, já tenho que tirar estes tubos todos daqui. Mas pronto. Porque eu depois vou pôr aqui a parte de cozinhar. Não sei porque é que era cheio de chaminé. Acho que era o fumo que saía. Não sei. Há algum fogão que ela tinha aí. É sério. Pronto. É isto. O cigarro. Onde é que tem café? Olha. Olha a cor. Olha a cor. Olha a cor. Olha a cor é isso, hum? Parece que é café. É o cheiro. Não, é terra. É terra. É terra. Sim. Só que tem que ter mais argila ou qualquer coisa. Deve ser mais alarejada. Hum? Mas é a terra. Olha que cheiro imensa a terra. A terra cheira é a terra molhada. Quem que andava antes? São Zélia? Pois. Que sonho. Olha. Estavas a imaginar eu aqui com a máquina de pressão? Vai ficar empocada. Olha a Mara. Temos arranhado de saco para por aquilo. Porque aquilo não dá para encher mais. Não dá para encher mais? Não. Opa. Leva-se nos baldes. Olha. E esta porta também a podemos tirar, não? Não foi. Não sabe. Ela está toda lixada. Ela está toda lixada. Tipo, não dá para aproveitar nada. Não dá para aproveitar. Não dá para aproveitar. Não está cheio do risco. Já saíram por aqui filhas da putz. Já saíram. Olha. Entraram. Que vacas. Olha para aí. Que vacas. Olha. Um, dois, três. Essa preta já estava... É que eles nos irritam. Estas pequenas. Já lá estava. É que eles nos irritam. Estas pequenas. Já lá estava. Acontece. Já saíram para ver. Existe. T represante é um simplement para que eu aproveitamos. Aitä距wa será um pouco assim. Vai o que vai? som aqui no Indonesia. Agora eu vou abrir. Aqui a tortinha, minha sobra, ela vai tirando estes troços todos de uma deia onde as tirámos daqui de casa. E agora encontraram as chaves aqui no meio. Vocês vão lá ver? Não. Vamos lá ver. Faz faca. Oh! Acertei no outro direito. Bombas! Pronto. Estão a ver? Isto é tudo para aproveitar para a lenha, tudo para aproveitar para a lenha, tudo para aproveitar para a lenha, lenha para ir para 5 taranhos, lixos, o isolamento, que sobrou, janelas. Olha, também temos aqui estas janelas e vamos levá-las todas lá para baixo para ficarmos aqui com o solário limpinho. Vou fazer um giveaway com as janelas. Também tenho aqui mais. Portanto, estes montinhos lixo. Vamos apanhar tudo para isto. Não me digam que eu não tenho lareira para 500 anos. Eu tenho lenha para ir para 3 anos. Isto. Também. Tudo lá para fora. Todo. Vamos lá. Olha, o col... Olha, esta não é muito grande. O sol. Temos lá. Vamos lá. Temos lá. Temos lá. Temos lá. Estas que temos lá para climar. Tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto